Oi, oi galera! Esse é o último vídeo do especial de Halloween e o vídeo de hoje vai ser o passo a passo dessa maquiagem de bruxa. Se você já gostou do resultado, deixe seu like aqui embaixo no vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal. Vamos lá? Eu vou começar aplicando o Pancake Azul Color Make usando a esponjinha que vem nele mesmo. A gente vai cobrir toda a área visível. Ele é bem pigmentado, então tem que tomar bastante cuidado quando tiver aplicado. Você pode usar qualquer delineador, tinta, sombra, o que você tiver em casa para fazer essa parte. O que eu estou usando é o delineador em gel da Mary Kay. Eu vou começar desenhando os riscos na lateral do rosto até o pescoço, como se fossem raízes. Eu vou começar desenhando os riscos na lateral do rosto até o 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 rosto. Eu vou pegar agora a sombra preta da Mary Kay e vou esfumar um triângulo bem marcado na pálpebra móvel. Eu vou começar desenhando os riscos na lateral do rosto até o 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 rosto. E com o que sobrou do pincel eu vou esfumar rente aos cílios inferiores Agora eu vou pegar a sombra rosa e com o pincel mais fofinho eu vou dando batidinhas logo abaixo dos olhos Para criar uma espécie de olheira esfumada Com o mesmo delineador em gel de antes eu vou desenhando as raízes por cima da sombra rosa Com o restinho do rosa que sobrou no pincel eu vou dando batidinhas no pescoço e na lateral do rosto E arremato os olhos passando o lápis preto na linha d'água Para a boca eu usei aquelas tintas de pintura de rosto que a gente acha em qualquer papelaria Misturei o azul com um pouquinho de preto e no centro eu pincelei com rosa Passei mais sombra preta na sobrancelha para deixá-la mais marcada Para fazer os pontos iluminados eu usei um pancake branco Color Make Todos os produtos são substituíveis Você pode usar talco, sombra branca, o que você tiver em casa Essa é a make finalizada Espero que vocês tenham gostado do vídeo Um grande beijo e até a próxima Um grande beijo e até a próxima A CIDADE NO BRASIL